Boa noite. Boa noite. O senhor é? Zootecnista. Significa? Zootecnista é aquele que produz uma dúzia de ovos mais barato que o vizinho. Só mexe com ovo. É, tem um amigo meu que produz, ele é um produtor de galinha caipira. Só mexe com ovo. Ovo do teu amigo. Eu só como ovos. O senhor é uma graça de barbosa. Come ovo, come frango, malha. Pum. É isso? Entre outras coisas. Entre outras coisas. Na minha ficha, estava dizendo aqui que o senhor adestra animais peculiares. Um porco, um guajacatirica, uma galinha do coisa, uma galinha do outro coisa. Eu tenho tido bastante experiência com ovelhas. Como é que faz a ovelha? Você quer da ovelha fêmea ou do macho? Ih, gostei. Quero da ovelha fêmea primeiro. Você quer uma fêmea mais jovem? Porra, a fêmea é leonina ou a fêmea é administradora de imóveis? Não, eu quero qualquer tipo, querido. Você chegou aqui falando que é especialista em ovo. Agora já é amigo de duas ovelhas. A ovelha, tum. Ovelha hétero, pum. Eu tenho uma ovelhinha lá que é a pantera. Tá. Ela foi criada na mamadeira. A mãe não tinha leite, então o balido dela é diferente das outras. Seria mais ou menos... Mãe. Uma introdução. Eu achei que ele fosse fazer uma ovelha perfeita. Que faz... Mãe. Eu não sou especialista em imitar ovelhas. Lembra disso? Eu sou especialista em treinar. Se eu for dando um golpe desse, eu chego aqui. A sua especialista em imitar a ovelha... A outra ovelha, o macho. Deixa eu ver a diferença. Vamos ver se realmente funcionou. Aqui, dez minutos de papo que ele vai fazer essa ovelha. Aí, volta a minha pergunta. Tem o macho jovem e tem o macho adulto. Eu quero o macho jovem. É... Uma coisa interessante sobre o macho... Ih, meu Deus do céu. Sobre o macho... Eita, daqui eu vou fumar. Daqui eu vou me dar um McLunch. Me dá um McLunch? Pra eu poder... O criador dos ovos. O pessoal foi coletar exame lá, hoje de manhã, e o carneiro correu atrás deles. Como é que ele fez? Eu quero o barulho dele. A menina foi com medo dele, hein? Eu tô com medo do senhor. Doideira, né? Faz a ovelha pra mim, senhor. Eu tô te pedindo, não tem mais meia hora. Olha... Faz o ovelho jovem. Faz o carneiro jovem. Uma ovelha macho jovem? Isso. Eu não tenho nenhum desse lá agora. Ah, mas não, mas não, mas não, porra! Senhor, eu só te peço, só imitar. A gente pagou teu carro, a gente lhe pagou tanta coisa. O senhor me vem com uma camisa... Poxa, uma gola bem enorme. Só faz uma ovelha jovem, senhor. Eu só te peço isso. Eu quero ir pra minha casa, criar uma família. Tem dias que elas... Ah, não! Doutor, doutor, eu vou fazer uma bola imensa de cocô e passar no meu próprio rosto e me arrepender. Eu preciso que o senhor faça uma ovelha jovem. Com sotaque brasileiro ou com sotaque europeu? Caralho, eu quero ver. Com sotaque europeu. Com sotaque europeu? Isso. Com sotaque europeu, eu já não sei fazer. Doutor, eu vou pôr meus dois peitos pra fora na tua cara. Eu nem comecei com as perguntas, cara, você me enlouquece. Ovelha brasileira macho jovem. Tum! Você tem um copinho d'água? Cara, eu vou parir um ovo pelo meu cu. Eu só quero que o senhor me apresente essa ovelha. Ovelha, eu faço uma ovelha? Como é que seria se você parisse a ovelha, não, parisse o ovo, como é que você falou agora? Parisse o ovo. Se eu parisse uma ovelha pelo cu? É, como é que seria, mais ou menos? Agora eu quero que você... Eu quero o senhor parindo um elefante pelo cu. E esse barulho... Eu pari uma ovelha. Para um elefante. Esse barulho você tá enganada. Esse barulho é o barulho... O senhor não conhece meu cu. Meu cu reage a ovelha de uma maneira que o senhor quando reage, meu amor. Posso rezar um pai nosso? Por favor. O senhor é adestrador de animais, correto? Como é que você adesta uma pulga? E como é que eu vou saber se a pulga tá fazendo o que eu tô pedindo pra ela fazer? Se não dá pra enxergar a pulga. Eu treinei uma pulga. Isso é o quê? Isso é... Aquele... É êxtase. Não, sério mesmo. A gente se daria bem, não se daria, não? A gente já se deu bem. Você estudou em que escola? Foi de... I love Paraisópolis. A gente se conheceu lá? Você já esqueceu daqueles nossos momentos? Peraí, doutor. Eu já tô... Eu já tô tamatizada com um monte de coisa. Eu já chupei teu pau? Ah, peraí, peraí. Já. Caralho, lembrei de você. Você é responsável pelos bichos que vêm aqui na Globo? Ah, tem um macaco teu que já me deu um tapa na cara. Eu juro. O difícil já deve estar num cavalo que ele caga e anda. Tem como se ensinar uma baleia a nadar, golfinho? Uma vez treinei uma baleia que tava morrendo afogada. O senhor sabe ensinar política pra gado? Nunca fiz. Mas já fizeram, né? O senhor adestra vacas... Mas sim, tá, 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 tá bom. Mas pode adestrar uma prima minha? Quando vocês soltam aquelas pombas da paz, elas vão pra onde? Isso não te preocupa? É, paz. Ela foi pro inferno. Pra onde é que ela foi, essa pomba? Ultimamente, a gente tem colocado um Waze pra cada uma delas. Então, elas voam cada um pra aquele destino que a gente colocar ali. Vai certinho. Quem te mandou aqui? Quem te mandou aqui? Estão vendo ele também? É a entidade? Não, você tá... Existe, né? Uma arara pode aprender a dobrar a roupa ou é somente capaz de manter as roupas penduradas em si? Somente capaz de manter as roupas. Tô passando mal. Gente, ele tá me fazendo mal. Essa cara tava... Rájugou toda a gengiva. É... Eu posso imitar um cachorro? Hoje em dia? Você pode fazer o que você quiser. Você já acabou comigo aqui? Vai. Eu tenho um cachorrinho que ele late com som e sem som. Então, dependendo... Uau! 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 No momento que você pede mudo, ele... Uau! Uau! Mudo! Faz de novo ele sem som. Sem som? É. Eu vou colocar uma piroca na tua boca. Vou fazer granizar isso aí. Pra tu ver o que tu fez comigo hoje no programa. E se... E se eu gostar? Eu vou... E se eu gostar? Pode gostar, eu também amo. Não sai de casa, vocês fazem uma roda. As formigas lá de casa foram comer açúcar, mas era cocaína, doutor. E agora elas estão vendendo meu açúcar para comprar cocaína. O que eu faço? O senhor tem filho? Tenho. A gente pode criar ele e devolver quando ele estiver pronto? O senhor adestraria uns cinco lobos guarais pra eles entrarem aqui no meu bolso? O senhor deve ter muito mais do que isso aí. Não, no cu tá aí no bolso nem nada. O bolso tem dois reais e cinquenta passagens pra voltar pra casa. E num avião em chamas estão Leão Selvagem e Roberto Justos. E só temos um paraquedas. Como colocar o paraquedas no leão? Mas afinal, doutor, me diga, o que é melhor? Criar o bicho solto? Sem cueca. Eu sabia, o senhor tá sentindo muito, tá muito soltinho demais. O senhor tá se mexendo, eu tô acompanhando o movimento do seu pau. O seu pau tá sentindo aí na entrevista, ó. Aí às vezes ele deita, aí você vai evitar o negócio, ele levanta. A cobra enrola muito pra ensaiar. E o senhor adesta grilo, desculpa. Já acalmou uma periquita só no gogó? Já deu pra mamar um pinto? Já me ajudou, já deu pra mamar um pinto? E o senhor adestra lobos? Não? Então por que esses bagos tão grandes? Agora falando sério, o senhor consegue adestrar uma pequena rolinha para que ela vire uma grande rola? Tô tentando fazer isso com a minha, a gente tem tempo, Tatá. Eu sei adestrar, põe pra fora, deixa eu ver. Se eu abanar o rabinho, você me dá uma bola? Com certeza. Jura? Vou amanar meu rabo aqui, tá? Minha mulher vai me matar. Não, o que tua mulher vai me matar? Eu vou te matar, porra. Ó, banei meu rabinho. Meu Deus do céu. Abada o teu. A minha religião não permite, Tatá. Nenhuma religião permite, porque nenhum religião cogita que alguém vai ter que abanar o rabo no programa. O senhor pega em pata de camelo? Ou deve usar calças menos apertadas? Bota numa jaula um leão, uma leoa, um cavalo, uma égua, um sapo, uma perereca, eu e Cauã Raymond. Como garantir que ninguém vai comer ninguém? Isso é impossível. Doutor, eu tenho um problema recorrente do cabeçote da tartaruga pra fora do casco. Comer menos fibra resolve? E me da tartaruga? Gostei. Ovelha, vai. Parindo. Ah, não! Doutor. Elas ficam comendo o dia todo. Tá bom, então, carneiro. Ele também come o dia todo. Um touro. O touro come muito, né? O peixe piranha. Aí já tô aqui com o normal. Opa! Aí já sou eu da 3x4, no passaporte. Vaca. Eu não vim preparado pra isso, né, Tatá? Ah, não tô só vim preparado pra nada. Vim preparado pra me fuder só. Quando você... Quando você... Eu vim preparado assim, vou sacanear aquela puta, vai. Gostou o saco? Ó. Gostou o saco da entrevista? É a pulga. Tu pegou só o dedo e fez assim, ó, na bolinha, na pelizinha do saco, pra gente ver. Tô tendo saudade do senhor aqui. Papai, eu, Portugal, tenho o mesmo jeito do senhor, cara. Que dia é hoje, gente? Eu quero aguardar esse dia. Todo dia, desse mesmo ano, do ano que vem, eu vou ficar em casa. Imita uma lesma. Eu treinei uma lesma. O senhor se incomoda se eu continuar uma história e eu vou indo? E aí eu dizia pra ela, fica. Ela ficava ali um tempão. E deu certo. Muito obrigada, vamos lá.